E aí galera, beleza? A ideia desse vídeo hoje é falar pra você como é tatuar um cliente, quer dizer, são 5 clientes que você vai acabar encontrando na sua vida aí de tatuador. Que por enquanto, enquanto você tá começando a ser tatuador aí, você tá tatuando amigo, conhecido, primo, tio, tia, parente, enquanto você estiver tatuando conhecidos e tudo mais, você não vai ter problema, você não vai ter dor de cabeça. Mas a partir do momento que você começar a tatuar pessoas que não te conhecem, que você não conhece, não sabe nada sobre a vida dela, aí o bicho pega, mano. Então eu confrontei já 5 tipos de clientes nesses meus mais de 15 anos de ser tatuador, e sempre bem parecido, as características deles é tudo iguais. Então a dica que eu vou passar pra vocês é pra vocês ficarem espertos com esse tipo de pessoa que vai aparecer. Então se prepara, se liga, que agora vai começar um vídeo aí bem legal pra vocês aí. Em quinto lugar, vamos começar de trás pra frente, em quinto lugar é aquele que marca e não vem. Digamos, ele vai chegar na sua loja, ou vai te ligar, ou um homem que tá chegando na loja. Ele vai chegar na loja e vai falar assim, oi, quanto fica o valor dessa tatuagem? Aí você vai falar, ah, fica o valor tal, fica 200 reais. Então ele vai gesticular, olhar pros lados e vai falar, ah, então eu quero marcar um horário. Aí você fala, ah, legal, que horas que é bom pra você? Ah, pra mim é bom de manhã. Aí você vai marcar ele, ele já vai marcar o horário sabendo que não vai vir, entendeu? Por causa que ele vai sair na loja, vai vir em outro lugar, ou vai pesquisar mais ainda pra ver se vai chegar a um preço que ele quer pagar. Normalmente eles acham caro, quando você passa o valor pra eles, independente do valor que você passar. Aí você pega e fala pra ele, ah, então faz o seguinte, eu tenho que me deixar um sinal. Ele vai falar, ah, então não precisa marcar, faz o seguinte, me dá seu cartão que na hora que eu for fazer eu te ligo. Então esse daí é uma estratégia super boa. Se você fica com o cliente e se sentiu inseguro em querer marcar o horário, aí você pede sinal. Porque o sinal ele vai te segurar o horário, por causa que esse cliente tem certeza que não vai vir. Vai marcar e não vai vir mais não. Então é o cliente que marca e não vem. Em quarto lugar, é aquele por telefone. Vai te ligar ou vai mandar mensagem lá. Então ele te liga. Oi, gostaria de saber qual você tá uma tatuagem. O que você imagina tatuar? O tamanho, a região do corpo, é colorido, assombreado? Ah, eu queria fazer uma escrita só, uma escrita pequenininha. Mas o que seria essa escrita pequenininha? Qual região do corpo você imagina fazer? Ah, uma escrita é o nome da minha mãe, eu quero fazer no pulso. Tá, e como que é o nome da sua mãe? Maria Conceição Albertina Floresvalda Juquentina Friera da Perna Curta. Você quer fazer tudo esse nome no pulso? Sim, quer fazer no pulso. Quanto que fica? Fica R$100 pra você. Ah, R$100? Então tá bom, vou continuar pesquisando, daí uma hora a gente marca então. Muito obrigado. Pelo telefone, é super bom você definir bem o que vai ser feito. Porque a pessoa pelo telefone, ela vai te passar informações rasas. Aí você vai pegar, vai passar o valor pra ela. E ela vai chegar na tua loja e vai querer fazer o braço inteiro pelo valor que você passou pelo telefone. E o problema com o valor que você passa, tem que ser feito. Então por isso tem que ser definido bem certinho o que vai ser feito pelo telefone. Então não cometa esse erro de passar um valor simbólico ali, achando que o pequenininho pra ele é pequenininho pra você. Na verdade o pequenininho dele pode ser o braço inteiro. Então você tem que estar bem definido o que vai ser feito. Então não corre esse risco de passar um valor errado. Beleza? E em terceiro lugar, é aquele que vai chegar na tua loja e vai falar assim. Ô amigo, eu queria fazer uma rosa no meu braço, isso aqui. Ah, legal. Você quer fazer só a rosa? Não, eu queria pôr, eu acho que um detalhezinho embaixo, umas estrelinhas. Ah, legal. Só isso? A rosa e as estrelinhas? É, só isso mesmo, a rosa e as estrelinhas. Fica 200 reais. Ah, ele tem como colocar uma faixinha pra pôr o meu pai em cima? Ó, você tá agregando coisas, mas ainda não é tanta coisa. Dá pra manter os 200 reais. E se eu colocasse o rosto do meu pai em cima assim, dali pra manter os 200 reais? Não, daí não. Aí já vai subir pra uns quinhentão. Ah, mas se eu colocasse só o olho do meu pai em cima da faixinha, dá pra manter os 200? Olha, meu amigo. Aí você tá acrescentando, então vai pular pra 250. Ah, então deixa só a rosa, a faixinha, as estrelinhas, então. Então tá bom, eu consigo fazer isso ali pra você por 200. Aí ele vai falar assim antes de ir embora. Então ficou a rosa, a estrelinha, a faixinha, o rosto do meu pai por 200? Não, meu amigo. Aí não. Ficou 200, a rosa, as estrelinhas e a faixinha. Ah, então beleza. Então uma hora eu marco o horário. Aí ele vai embora. Esse tipo de cliente também, ele é bem esperto. Ele vai chegar a falar assim também pra você. Se eu fizesse uma rosa aqui, fizesse um dragão nesse braço e uma borboleta no meu pé, quanto você faz o pacote? Aí você vai falar, querendo ser generoso. Você vai falar, ah, fica 200 a rosa, o dragão fica 300 e a borboleta fica 150. Ah, então vai dar 500, 650. Você não deixa por 500 tudo? Aí você vai falar, ah, se você fizer tudo no mesmo dia, eu quis deixar por 500. Não, mas eu queria fazer uma de cada vez. Aí não dá. Aí você vai ter que fazer as três no dia, eu quis deixar por 500. Caso contrário, não. Ah, tá. Daí ele fala, mas a rosa ficaria quanto? Ah, a rosa mantém os 200, o dragão 300 e o pé eu deixaria por 100. O que ele vai fazer? Vai fazer a do pé. E as outras duas que ele falou que ia fazer futuramente, vai fazer nunca mais. Nunca mais ele volta. Ele é uma estratégia que eles usam pra te manipular. Pra poder conseguir um preço acessível pra ele, barato, digamos. E de uma forma que ele vai te passar um golpe. Vixe, aconteceu muito isso. Aí acontece mesmo. Não vem com essas ideias de pacote, não. Se você fala pra pessoa, se a pessoa vem com essas ideias de pacote, fala pra fazer no dia. Se for fazer tudo uma vez só, aí você faz. Agora, se for fazer intercalado, esqueça. A não ser que seja um cliente antigo seu, amigo, coisa e tal. Aí você consegue dar essa manobrada. Mas esse vídeo que eu tô passando pra vocês é pessoas que não conhecem, Pessoas que vão aparecer, sabem deles da onde. São pessoas que você não tem contato. São pessoas que vão aparecer não sei da onde. Você não sabe nome, não sabe nada. Esse é o tipo de pessoa que eu tô explicando pra vocês aqui. Não amigo e conhecidos. E em segundo lugar, é o ladrão de desenhos. É aquele que vai chegar na tal loja e falar assim. Ah, eu queria fazer um dragão subindo, guspindo fogo. Que saia rosa no meio dele, não sei o que. Blá, 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 blá. Quanto você cobra? Ah, fica 600 reais. E você faz o desenho? Faço. Você faz pra mim? Faço. Aí você vai lá, faz o desenho pra pessoa. E ela fala descaridamente. Posso tirar uma foto pra mandar pra minha namorada? Pra ela ver o que ela acha? Não deixe ele tirar foto. Não invista os desenhos autorais. Me aconteceu uma vez, um rapaz pediu pra mim fazer o desenho pra ele. Eu fiz o desenho. Ele tirou uma foto com essa história que ia mandar pra namorada. Aí passou uns 6, 7 meses depois. Ele apareceu com o desenho tatuado. E perguntou se tinha como eu arrumar. Porque tava mal feito onde ele fez. Eu falei, cara, mas o desenho era meu. Como é que você me leva em outro lugar? Claro que vai ficar mal feito. Porque a pessoa não tinha mais a visão artística que eu. Então, esse tipo de pessoa vai aparecer também. Então, você nunca invista o desenho autoral. E não deixa a pessoa tirar foto. Por causa que se ela fizer isso, ela vai com uma pessoa muito mais em conta. E não vai fazer com você. E você trabalhou de graça pra ela. Esse que é o problema. Esse é o top 1. Esse é o pior de todos. É aquele que vai chegar na tal loja e vai falar assim. Quero fechar o braço. Quanto você cobra? Ah, fica 2 mil reais. Se eu pagar a vista, tem desconto? Ah, eu quis deixar por 1.800. Ele vai lá e vai pagar por 1.800. Aí ele vai fazer a primeira sessão. Aí depois, no outro dia já. Ou até mesmo no mesmo dia. É incrível. Como tem cliente assim. Ele, no outro dia, vai chegar pra mim e vai falar assim. Oh cara, essa linha aqui não tá torta? Não tá falhada? É normal assim? E não sei o que? E não sei o que? Eu falo. É normal. Essa linha tem que ficar assim. Porque quando vem a sombra, vai encostar, vai fazer, blá blá blá. Daí você explica pra pessoa. Aí passa o terceiro dia. Oh cara, é normal ficar assim as casquinhas? Não sei o que? Não sei o que? É normal. Não se assuste. Aí esse daí já vai começar a te dar dor de cabeça. E já fica esperto com ele. Por causa que esse daí vai dar muita história pra você ainda. Aí é na segunda sessão da sombra. Aí você vai fazer a sombra. Aí ele vai ficar quietinho. Não vai falar nada. Você fala. Tá tudo certo? Você quer mexer alguma coisa? Tá tudo desconforme, como você queria? Não, tá tudo certo. Tá tudo ok. Beleza. Aí a pessoa vai embora. Daí no outro dia ele volta de novo. Oh cara, se a sombra não tá muito escura, ela vai clarear? Ou ao contrário? Ela não tá muito clara? Você pode escurecer? Posso. Posso mexer. Mas clarear eu não posso. Mas eu posso dar uma adaptada. Mas não se preocupe. A tinta tá superficial. Então ela fica escura. Depois que cicatriza, ela muda esse tom. Ah não, beleza então. Aí você vai colorir. Tá tudo certo? Quer mexer alguma coisa? Não, tá tudo perfeito. Não sei o que, não sei o que. Aí beleza. Você vai lá, faz o colorido. Aí no outro dia ou dois dias depois o cara aparece de novo. Oh mano, a cor que tá muito forte. Não tem como escurecer. Tá chamando muita atenção. Calma, a tinta tá superficial. Ela fica assim mesmo. Não se preocupe. Ela vai melhorar. Você vê que vai ficar um tom bonito depois. E faz o seguinte. Você bota aqui 15 dias e a gente dá uma mexida. Beleza. Aí a pessoa vai te mandar uma mensagem. Ou ela vai te ligar e falar que o desenho, ela não gostou do desenho. E como é que faz? Aí que você vai ter que ter isso daqui na sua loja. Você vai ter que ter essa ficha na sua loja. Dados pessoais. Histórico de saúde. O que a pessoa tá fazendo. O procedimento. Observações pra você escrever o que aconteceu. Digamos igual assim, rapaz. Ah, ele voltou todas as vezes. Caiu a sessão e falou de tal coisa. Aí você vai ter que explicar tudo certinho as observações. Aqui embaixo você tinha bem escrito falando que a pessoa tava ciente. Não estava bêbada, alcoolizada. Ela escolheu o desenho, fez por vontade própria. Você não induziu ela a fazer o desenho. Você explicou pra ela que o desenho que ela tá fazendo é assim, assim, assado. Então isso daqui é o que te salva de um processo. Porque a galera, cara, aparece cada louco que vocês não tem ideia. Então se previnam com isso daqui. Esse é um contrato que você tem que fazer com a pessoa antes de começar a tatuar ela. Tatuar ou fazer piercing. Então isso aqui é uma segurança que você tem pra você. Beleza? Então essa é a minha dica pra vocês. Esses são os cinco tipos de clientes básicos que vocês vão encontrar na vida de vocês. Por causa que quando você começa a ser tatuador, você só pega conhecidas e parentes. Então você não vai passar por isso. Vai tá tudo legal, tudo perfeito. Só que a partir do momento que você pega pessoas que ela cria expectativa na cabeça dela. Daquele desenho perfeito que ela vai ter no corpo dela. Aí você vai ter um certo compromisso ali que é bem grande, hein? E então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. E até o próximo. Valeu, galera!